O dance nacional foi em decadência geral. O euro acabou subindo, era mais forte porque o dance nacional era um ritmo que poucos o conheciam, somente no norte do Brasil era forte, fortíssimo mesmo. Eu lembro que uma vez tentei jogar muitas vezes para o sul do Brasil, através do maestro Billy, que é o DJ lá do Luciano Huck. Cheguei a falar algumas vezes com o maestro Billy e muitas vezes tentei fazer, mas não deu certo. Você deixou um recado dizendo ontem que ele te machucou, porque me ligou. Você disse que ele era o homem que você sempre sonhou. Ele nunca será capaz de dar amor, de dar amor, porque ninguém te ama demais como eu. Mas eu, mas eu não volto atrás Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Então aí o que aconteceu? Começou a vir grupos de dança nacional do Sul. Marcelo Gaúcho, Luíde Mandini, que são os nomes que eu lembro, né? E muitos também migraram, né? De Rondônia pro Sul. Então aí o dança nacional foi se acabando. E um belo dia, eu fiquei uma época sem cantar. Eu fiquei, eu acho que três ou quatro anos sem cantar. E nesse meio tempo que eu dei de parar de cantar, foi quando apareceu um menino produzindo dança. E ele produzia tiquititos, né? Tiquitito era um ritmo que toca muito no Maranhão. Tocava, né? Pelo menos. Então esse ritmo tiquitito e um belo dia. Eu perguntei dele, cara, você não quer fazer um teste? A gente fazer aqui um dance? E aí ele, bora, bora fazer, vamos tentar. Eu me dou aqui tanto. A gente fez na base do acerto. E aí eu, vamos arriscar a gravar um dança nacional. Ele nunca tinha ouvido falar de mim, mas eu também nunca tinha ouvido falar dele. Mas eu vi um trabalho dele, achei super bacana, que era um tal de ritmo chamado tiquitito. Depois de anos do dance nacional já ter, até mesmo, ter parado, o que aconteceu? Junto com esse rapaz, a gente acabou criando um ritmo que virou sucesso na Europa. E por incrível que pareça, era um ritmo de baixo, tecladinho, e nossa, meu irmão, foi um negócio mesmo muito show de bola. Eu acabei fazendo, bem gostosinho, Mulher Solteira, né? Eu fiz vários remixes, como Amor Proibido. Eu cheguei a gravar com esse rapaz, acho que cinco músicas. Eu confiava, a gente era belo parceiro. E aquelas panelinhas que eu falei lá no passado, o que elas faziam? Elas começavam a seguir o meu trabalho. Mas se seguisse de uma moda assim, pô, eu vou tentar fazer com o cara, eu vou tentar fazer uma parceria com o cara. Não. Eram várias histórias. Eram histórias que eu era estrela, que eu era boçal, que eu era isso, são palavreados do norte. Eu era metido, entendeu? Que eu era metido. Tem caras que eu nem conheço, eu nunca nem vi na minha vida, falavam histórias ao meu respeito. Comecei a me isolar de tal forma, que eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a criar um mundo, pra mim, um mundo meu. Onde eu conseguia compor, eu conseguia fazer os shows. Foram vários shows. E aí, quando eu voltei, depois de anos, eu fiquei quatro anos sem gravar música. E quando eu voltei a gravar música com esse rapaz, aquela panela foi todo mundo atrás do cara. Quer dizer, eu abri as portas pro cara, pro cara ser o produtor. Aí o cara começou a ganhar dinheiro com outros artistas, e acabou esquecendo o cara que deu, deu um upgrade na carreira dele, né? Eu cheguei a comentar com ele várias histórias, e dizer assim, cara, eu vou um dia, eu vou estourar nível nacional, a gente vai crescer junto. Mas aí, as outras pessoas acabaram criando outras ilusões na cabeça dele, de forma que a gente nunca mais começou a ter a mesma sintonia, né? A gente começou a se distanciar, deixei de produzir com o cara. Eu lembro de uma vez, ele ficou quatro meses sem fazer uma música minha. Olha só como que interessante. Quatro meses sem fazer uma música minha. Em compensação, ele já tinha feito 20 músicas atrás. E eu pagando, né? Ele cobrava dos caras o preço dele, mas ele sempre cobrava um preço mais amigável pra mim na Câmara da Águia. E era impressionante, porque os caras, eles queriam fazer músicas que ele fizesse uma música parecida com aquela minha. Tá entendendo? Aí ele começou a esquecer, pô. Eu passei quatro meses sem gravar uma música, quando veio no quarto mês, eu gravei uma música, eu gravei uma música com a Lani Voice, que pra mim já chega, né, minha filha? Quando me disse que chegou ao fim, quase que eu morri, vou ser sincero com você, que eu até chorei. E aí ele começou a deporar, gravar a música. E eu cheio de ideias, cara. Cheio de ideias. Eu mandava umas 30 músicas, ele falava, eu acho que essa vira. Quer dizer, o cara começou a mandar já no negócio. Falei, ah, o trem tá bagunçado, rapaz, é difícil eu ter as ideias, entendeu? A maconha é o bicho, ó. E as músicas começaram a tocar. E começou a vir um revival, um dance nacional, um novo dance nacional, uma nova roupagem, e começou a aparecer grupo de tudo que é lado, cara. Até grupos já não cantavam mais, começaram a fazer aí, tipo, um upgrade também, né? Eu acredito que foi a oportunidade de sucesso, pessoa assim, ah, o cara fez, eu também vou fazer, né? Aí dessas ideias, começou a surgir músicas da mesma roupagem do passado, quando eu falei pra você de músicas que tinham começo, meio e fim, começou a vir músicas criativas. Não é pra música ser mídia, ah, o cara tá se achando e tal, a última bolacha do pacote. Não, músicas criativas. As minhas músicas, elas tinham começo, meio e fim, e uma historinha. Bem gostosinho foi gravado, Mulher Solteira, por vários idiomas, inclusive, né? E a música é minha, a composição é minha. A música do Orgulho da Família, teve um safado sem vergonha, que eu não vou falar quem é, também não compensa, não vou dar mídia pra quem não presta, que eu não guardo um pouquinho de mágoa desse fim de uma égua, mas aí eu só peguei uma vez, o resto, meu irmão, eu já sabia como é que era, aí veio uma música da história de um cara que ele me contou, lá da usina, ele me contou que ele era, inclusive ele vai ver esse vídeo, vai falar daquele dia que tu gravou isso. Ele ia fazer uma festa pra 560 funcionários que ele tomava conta, ele ia fazer uma festa, e alguém no meio da festa pegou a mulher do cara. Essa música foi até gravada pela banda Deja Vu, um abraço, DJ Juninho, Portugal, e toda a galera. A música que a Deja Vu gravou, botar só o refrão que fala quem é essa mulher, quem é essa mulher, que fez amor comigo, e nem sei quem ela quer. Depois dela veio o dia de comemorar, gravada pro Pepe Moreno. Solteirões do forró, gravaram, cadê sua latinha, né? Agora eu vou cantar pra galera responder, galera responder, quem é que tá na festa, quem é que tá na festa, levanta a mão pra cima que a galera quer te ver. Cadê só as loirinhas, cadê só as loirinhas, levanta a mão, aê, levanta a mão, aê, se tem alguma loirinha, se tem alguma loirinha, levanta a mão pra cima que a galera quer te ver. Uma DJ que eu não conheço pessoalmente, um abraço, DJ Julie colocou ela num canal no YouTube e alguém entrou em contato comigo quando eu fui na Europa e eu fui fazer através de cadê sua latinha, eu fui fazer show lá na Albânia, na Albânia, acredita? Cadê só as loirinhas, cadê só as loirinhas, levanta a mão, aê, levanta a mão, aê, se tem alguma morena, se tem alguma morena, levanta a mão pra cima que a galera quer te ver. Cadê a macharada, cadê a macharada, levanta a mão, aê, levanta a mão, aê, cadê a macharada, cadê a macharada, levanta a mão pra cima que a galera quer te ver. Tô xilhão, toda festa que se presta tem que ter a minha loirinha, que ter a minha loirinha, gostosa geladinha, espumosa cervejinha, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que a cerveja acabou. Depois veio o remix, a versão, Voltar Atrás, onde eu fui bater lá nas Ilhas Jesse, na Inglaterra, né? Não posso mais voltar atrás, por quê? Te amo, mas eu não quero mais, não, não, não posso mais voltar atrás, por quê? Te amo, te amo, então eu falei do, o nome lá atrás, eu falei do Acre, falei do Cruzeiro do Sul, e tem uma, tinha um clube chamado Farinhada Club, lá em Cruzeiro do Sul, e tinha um DJ que ele era de Pichuna, chamado Cabral, Cabral era o cara, velho, Cabral era o cara, meu irmão, o cara, meu irmão, tu tá entendendo? Cabral era o cara, meu irmão, ele não era o Pedro Álvares, Cabral, mas Cabral era o cara, meu irmão, velho, Cabral era o cara, meu irmão, fiz vários shows com Cabral, Cabral brigava com políticos, brigava com fulano, com Beltrano, pra fazer os shows, entendeu? Porque ele era o cara, o Cabral era o cara, meu irmão, entendeu? É o cara, e o Cabral, velho, ele veio a falecer, eu lembro de uma vez, uma conversa minha com o Cabral, e ele falou pra mim, que ele era louco, pra um dia tocar no Farinhada, no meu show, eu fui tantas vezes, no Farinhada, em Cruzeiro do Sul, que tinha gente até, que eu achava, que eu tinha comprado os terrenos, já lá, Zé Maria, Cleide, Magno, todo mundo lá do Farinhada, e eu lembro que o Cabral, falava mesmo assim, que era doido, pra ir no meu show, e eu fiz grandes amizades, em Cruzeiro do Sul, como DJ Michel Cabral, tinha o Mariano Alves, né, eu lembrando disso, eu tinha uma amizade com o Mariano, uma amizade com o DJ Alemão, o Alemão foi o último DJ, que eu cheguei a conhecer, e o DJ Alemão é 100%, cara, o cara muito humilde mesmo, hoje eu não faço mídia, pra qualquer um, mas se eu fosse fazer um comercial, pra um DJ, eu ia falar DJ Alemão, Cruzeiro do Sul, o cara, é muito 10, eu não sei se ele mudou, mas é um menino muito humilde, é um DJ, super gente boa, ele era igual a arroz, ele não falava de ninguém, ele não fazia a parte de panelinha, nem de tampa, igual a arroz, porque arroz acompanha tudo, acompanha carne, é banana frita, não pode ter mistura, mas o que você colocar com arroz, ele acompanha, então Alemão, um abraço alemão a todos lá, da rádio Juruá FM, também, repetidora do SBT, lá em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, e fiz muitos amigos, lembro que a primeira vez, que eu fui mais o Raul, que foi um dos primeiros shows, que eu fiz no Acre, foi através do Chico Melo, Boate Passatempo, bem na principal de Cruzeiro do Sul, Boate Passatempo, aí depois veio Farinhada, e pronto, era só Farinhada, era um show atrás do outro, e sempre muita gente, e aí o Cabral, a mulher era louca, para tocar no show meu, cheguei, Magno, o Cabral vai ser o DJ da festa, lembrei agora, antes do Cabral, tinha um DJ chamado Samir Almeida, um abraço Samir, esqueci de você não, num quartinho, na casa do Magno, estava eu e Michel, Alemão, e eu gravei a música do Farinhada, vem o alemão, tocando muito som, eletro, funk, house, e até o regatom, toca aí DJ, toca aquele som, pra galera agora, saber o que é bom, toca aí DJ, toca aquele som, pra galera agora, saber o que é bom, ei DJ, nessa você até tomou, tem farinhada desse sábado, é pra lá que eu vou, ei DJ, essa você até tomou, tem farinhada desse sábado, é pra lá que eu vou, eu vou, eu vou, mas é pra lá que eu vou, fiz como uma homenagem ao Cabral, então eu coloquei uma homenagem ao Cabral, que pra mim foi uma dor muito grande, Cabral era o cara, eu não quero chorar, eu não quero lembrar coisas tristes, eu prefiro lembrar coisas boas do Cabral, quem mora em Ipichuna, quem mora naquela área ali, Irunepé, Ipichuna, Rodrigo Alves, no Cone Sul ali do Acre, Guajará principalmente, vai lembrar que Cabral, Cabral era o cara, então eu prefiro lembrar das coisas boas. mas é pra lá que eu vou, que eu vou, mas é pra lá que eu vou, que eu vou, falar em Guajará, meu amigo Som, Farverson, né? Farverson, careca, um abraço careca, espero que tenha crescido o cabelo, e a todos lá de Guajará, no Amazonas. Eu tô tentando fazer um resumo aqui, e a gente já passou alguns capítulos desse resumo do Dance Nacional. Pra finalizar, eu posso dizer assim, pra dar um começo do fim, o Dance Nacional pra mim foi muito bom, foi uma, eu gostei muito, mas eu nunca ganhei dinheiro com o Dance, eu nunca ganhei dinheiro com música, essa é a verdade, eu nunca ganhei dinheiro com música, é porque eu sempre achei esperto na minha vida, eu sempre achei cabra safado, pra agenciar o meu show, ele ganhar dez vezes mais do que eu ganhava, eu ganhava sobra, né? Quando eu comecei a querer, a cantar, eu já agenciava o meu próprio show, mas já não tinha mais aquela febre diante do Dance Nacional. Parei de cantar, essa é a verdade, e fui procurar outros horizontes. A música me traz muitas lembranças, lembranças boas, de amigos e parceiros, nesses vídeos que você assistiu aí, eu apenas guardo as pessoas que sempre tentaram me prejudicar, as pessoas que sempre tentaram levar meu trabalho a cada vez mais embaixo. E Deus, ele me mostrou o seguinte, que quanto mais pessoas jogavam pedras, mais eu crescia. Parecia uma coisa, juntava dez, vinte pra derrubar o meu trabalho, mas eu sempre tava ali. Eu cheguei por muitas vezes viver isolado, trocar de número várias vezes, eu ouvia muitas conversas que geravam o meu respeito. Ah, o Loto Silva fez isso, o Loto Silva fez aquilo, sem eu ter feito absolutamente nada. Então, você tem uma ideia, de quando eu cantava, chegou uma época que o cara ligava pra mim, quando eu acertava o show direto comigo, o cara ligava pra mim, e aí ele falava, e aí cara, quanto que é um show teu? Rapaz, o show é tanto e tal. Tem agenda aí, vamos fechar aqui três shows e tal. Rapaz, eu vou não, vou não, porque a agenda tá lotada. E na realidade, eu tava em casa, comecei a produzir, é, vinhetas, jingles, gravar volante pra carro de som, essas coisas. Mas em Porto Velho, é, foi complicado, eu amo Porto Velho, mas foi complicado, porque era cruel, né, eu fechava um pacote profissional X, um valor X, aí vinha o fim de uma Egon, fazia por 20 reais, e se você trouxesse um ou outro, a tua gravação saía de brinde. Quer dizer, uma concorrência desleal, né, eu fiz grandes produções, eu produzia já pra outros países, e na realidade, as pessoas tinham curiosidade, de como eu produzia com aquela qualidade. E na realidade, com muito pouco, eu fazia muito. Quanto os outros tinham quantidade, eu tinha qualidade. Então essa qualidade tinha preço. E aí, com o passar do tempo, eu fui desistindo disso. Dessa panela, eu fui descobrindo que, poucos amigos, pra não ter muitos inimigos, é porque, geralmente, o cara que é teu inimigo, é o cara que já foi teu amigo. Então, eu comecei a fazer um celepo. Eu pegava, limpei meu celular, minha agenda, e fui procurar outros horizontes. Eu descobri que, pra você ter sucesso, você precisa acreditar naquela pessoa que mais acredita em você, que era eu. Então eu comecei a acreditar no meu trabalho, eu comecei a acreditar em mim. Espero que nesses vídeos aí, eu tenha falado um pouco. Se você notou, há uma revolta muito grande, mas eu trato tudo hoje como, foi hilário, foi um aprendizado, foi uma caixinha de coisas muito legais, entendeu? Não precisa dizer como eles chamam no Dance Nacional, essas queimações. Eu só fico muito triste, porque muitos, no passar do tempo, acabaram ficando pelo caminho. Eu só decidi gravar alguns vídeos aqui, porque eu acho que, eu acho, eu tenho certeza, eu devo uma satisfação pra você, que tá do outro lado, que sempre vem uma musiquinha ou outra. Eu vou gravar aí, em 2019 agora, eu vou gravar alguns clipes, pra deixar pra você, mas só mesmo pra que curte o meu trabalho. Eu não penso em cantar novamente. Hoje eu tô trilhando uma nova caminhada, como humorista. Eu tenho um amigo chamado DJ André Kram, eu acho que eu devia ter seguido o conselho dele, há 30 anos atrás, quando ele disse, cara, você nasceu pra contar piada, você nasceu pra fazer humor. E eu comecei a fazer o que ele dizia no passado, há 30 anos atrás, o André Kram me falou isso. E aí eu comecei a seguir isso, e eu vou dizer, hoje eu tenho o Vai Lá Sabido, o Vai Lá Sabido se tornou uma ferramenta fundamental na vida de muitas pessoas, pra fazer as pessoas sorrir, um humor que é diferente. A gente se preocupa com quem tá do outro lado, demora, porque algumas pessoas não entendem que hoje eu já tô um pouco debilitado, né? Hoje eu já não tenho tanta saúde como antigamente. Mas olha, cara, eu vou tentar aí gravar alguns vídeos, algumas coisas aí, você pode deixar sugestões aí, se você quiser perguntar alguma coisa. Eu não vou responder na medida do tempo, porque a gente quase não tem tempo, né? A gente tá fazendo filme, tá fazendo documentário, tá fazendo vídeo, tá fazendo coberturas, a gente tá fazendo algo bem ousado aqui no Goiás. Eu não posso aqui falar também, deixar de falar, de um menino que eu não conheço pessoalmente, quando o outro produtor já tinha esquecido do meu trabalho, já tava ganhando dinheiro, né? Aí eu apostei num menino, que esse menino, eu acho que ele não sabia nem o que era Dó, Ré, Mê, Fá, Sol, Lassi. Talvez até sabia, né? Foi a música que me levou em Paris. Eu falei que sem mim você não iria tão longe Debochou e sorriu, você fez pouco de mim Decidiu procurar um novo horizonte Tudo bem, não faz mal Mas eu bem que te avisei Oh, não, não, oh, não, não Não vai viver sem mim Oh, não, não, oh, não, não Não vai viver sem mim Oh, não, não, oh, não, não Não vai viver sem mim